E na Grande São Paulo, um homem foi seguido por criminosos e teve a moto roubada. Outros flagrantes semelhantes também foram registrados nesse fim de semana. No flagrante, o motociclista se aproxima de um condomínio em Arujá, na Grande São Paulo. Ele é seguido por outras duas motos. Um dos assaltantes desce armado. Veja que eles usam mochilas de entrega de comida. Os ladrões obrigam a vítima a sair da moto. Um deles rouba o veículo, o outro pega pertences da vítima. Os dois vão embora e deixam para trás uma das motos. Já na zona leste de São Paulo, um casal sai do carro estacionado, quando também é surpreendido por criminosos. Repare no motoqueiro que passa por eles. Ele estaciona e, em seguida, armado, vai em direção ao alvo. Segundo testemunhas, teve o apoio de outros dois assaltantes. Eles roubaram celulares e correntes das vítimas. No mesmo bairro, mais um caso. Moradores de prédios são abordados na entrada de um condomínio. Um homem chega armado, a pé. Em seguida, outro assaltante aparece de moto. Os criminosos querem desbloquear o celular. Além dos telefones, os assaltantes também pedem óculos, relógios, carteiras e outros pertences de valor. A recomendação de especialistas em situações extremas como essa é de nunca reagir. Foi como as vítimas se comportaram. Mesmo assim, a história poderia ter terminado de forma mais dramática. O problema foi uma aliança, que estava muito apertada. Uma das vítimas tem dificuldade de entregar o anel. No momento de maior tensão, o criminoso engatilha a arma. Só depois de receber a aliança, o criminoso vai embora. Quando acontece o assalto e o bandido tem domínio da situação, você já não tem mais o que fazer. É entregar o bem ao bandido, não ficar lutando por ele e entender que você perdeu e que você tem que preservar a sua vida. Evitar roubos nas entradas de prédios é um desafio para a Associação das Administradoras de Bens, Imóveis e Condomínios. Algumas medidas podem ajudar a aumentar a segurança. Pode ser interessante que os condomínios cada vez mais tentem estabelecer situações de reação interna a quem está assistindo, a quem está acompanhando aquela ocorrência, do que fazer. É importante que o condomínio também preveja no regimento como se comportar em situações que aconteçam ali e no acesso dos ferrículos e dos moradores para a entrada de pedestres também. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado informou que o policiamento será reorientado com base nas denúncias dos moradores e análise dos índices criminais. E afirmou que as polícias civil e militar trabalham em conjunto para combater a criminalidade.